A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saúde! Boa tarde a todos Obrigado pela presença mais uma vez aí A gente esteve junto aqui tem uns 20 dias, né? Por aí, é É um prazer novamente estar com vocês Hoje a gente vai falar um pouco da nossa parceria com a Vila Francione A Daniela que é a proprietária O Betu, o enólogo A Ruth, assessora de imprensa Enfim, está todo o time aí A Naura que está escondida A Naura, né? A Naura que cuida da corte comercial Que uniu a Vila Francione com a Ravan Enfim, a gente vai ter a oportunidade com os talzinhos e depois um almoço E o Betu está pra tirar as dúvidas Aí, principalmente o Didu que gosta de fazer perguntas mais difíceis Cabeludo Aí a gente falou para a Naura Traz um Betu A Naura vai ficar tranquilo que ele vem A Daniela falou Eu falo, mas a parte técnica é com o Betu Não é, Daniela? Então, obrigado a Vila Francione Obrigado a todos vocês pela presença Espero que vocês aproveitem o momento aí Sejam bem-vindos Obrigado 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 Saúde Muito bem, então eu Agradeço de sobremaneira a presença de todos Porque é o que eu sempre digo Que primeiro é preciso saber fazer E em seguida é preciso fazer saber que se existe Então nós estamos aqui Para tentar De uma forma bem descontraída Bem simples, digamos assim Tirar dúvidas Apresentar o nosso produto Falar um pouco do trabalho Que vem sendo desenvolvido na Vila Francione Já há praticamente mais de dez anos Que isso pode ser considerado ainda Uma criança na vitivinicultura Mas já se tem um caminho Já se tem um trabalho Bastante voltado para a qualidade dos produtos Então nós vamos apresentar Vamos servir E vamos degustar Alguns vinhos E No decorrer dessa Desse serviço Digamos assim De vinhos Uma situação bem rápida Quando surgirem as dúvidas Quando Houverem alguns comentários Sejam eles Criticando principalmente Porque ninguém evolui Se não houverem críticas Então Acima de tudo Nós estamos aqui para Ouvi-los Para que vocês possam De uma forma Nos ajudar também A melhorar a qualidade dos nossos produtos E que a outra forma Seja divulgar os nossos produtos Como bem sabem Fazendo das formas existentes hoje em dia Tudo bem? Então Tchau 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 Tchau